Eu não acredito que esse dia finalmente chegou, eu tô super atrasada pra hype, eu sei. Mas eu finalmente terminei de ler toda a série da Rainha Vermelha. E eu tô aqui pra dar o meu testemunho. Vim contar pra vocês tudo o que eu achei. Será que vale a pena investir? Hello galerinha, eu sou a Rey, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Delivery Livre. E finalmente chegou o dia em que eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas impressões da série completa da Rainha Vermelha. Gente, mas demorou muito, foi muito tempo, foi uma longa jornada até eu adquirir todos os livros e conseguir finalizar a série. Mas cá estou eu pra conversar com vocês um pouco sobre o que eu achei. Vamos nos aprofundar um pouco nesse universo que faz reboliço no book world em geral até hoje, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu faço um resenha vlog de Rainha Vermelha, do primeiro livro. O resenha vlog é um vídeo que eu faço metade um bate-papo e metade um vlog de leitura com spoilers e tudo mais. Então se vocês quiserem conferir, eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês. Se vocês forem novos no canal, por favor, aproveita pra se inscrever aqui embaixo pra deixar o like de vocês. Venham fazer parte dessa galerinha. Também me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter. Scooby também, eu tenho uma conta muito ativa, sempre compartilhar histórico de leitura. Então a série principal consiste em quatro livros. O primeiro sendo A Rainha Vermelha. O segundo é A Espada de Vidro. O terceiro é A Prisão do Rei. Mas a minha edição aqui é Jaula do Rei. Porque eu ganhei essa edição de um inscrito aqui do canal e ele é de Portugal. Então ele me deu a edição de Portugal. E o quarto e último livro oficial da série é Tempestade de Guerra. Mas a série também conta com um livro com alguns contos que expandem um pouco o universo depois do último livro. E também se aprofundam em questões mais políticas e tudo mais. Que é O Trono Destruído. Que eu já vou conversar com vocês sobre ele também. Falando um pouco de A Rainha Vermelha. Eu lembro que quando eu peguei esse livro pra ler, eu recebi uma enxurrada de DM. Esse daqui foi um dos livros mais pedidos no canal na época pra eu ler. Junto com o Corte. Eram os dois livros que as pessoas estavam mais me pedindo o tempo todo pra ler. Inclusive eu falo isso no vídeo do Resenha Vlog, né? E eu recebi muitas DMs de algumas pessoas muito felizes. Pelo fato de eu estar começando a série que eles amam tanto. Muita gente falando pra eu compartilhando o que eu achava. E também recebi muitas mensagens de pessoas me desejando boa sorte. Porque dizendo que o livro é péssimo. Que eu tava me metendo numa furada. E aí eu fiquei realmente com dois corações ali, né? Mas como praticamente sempre eu prefiro pagar pra ver. Eu fui ainda tentando assim com o coração aberto. Pra começar essa nova série. Então eu comecei lendo A Rainha Vermelha. E a gente começa assim com aquela clássica distopia, sabe? Sociedade distópica que é dividida por cores. Só que nesse caso é a cor do sangue. Tem o sangue vermelho e o prateado. E aí os prateados são o pessoal da realeza. O pessoal que tem dons, que tem magia, que tem poder, né? Uns deles conseguem controlar a água. Ou então ficarem visíveis. Ou então tem super força. Controla o fogo. Consegue murmurar e entrar na cabeça das pessoas. Eles são praticamente deuses. E eles que comandam toda essa sociedade. E no outro lado a gente tem os vermelhos. Que são as pessoas que servem a essa sociedade que eles governam. Então, na verdade, é o resto da população que não tem poder nenhum. Literalmente escravizados por esses prateados. Eles vivem em péssimas condições. A maioria na pobreza. Mal conseguem sobreviver ali. Existe essa ordem, essa lei. Em que se você não tem um trabalho. Se você não tem um emprego fixo. Que você vai beneficiar a sociedade. Você precisa, obrigatoriamente, se alistar para o exército. Para essa guerra. Que não faz sentido. Que está rolando há muito tempo. Por um pedaço de terra que não tem utilidade nenhuma. Então, realmente, é só uma guerra entre poderes de prateados. Que está matando milhares de vermelhos. Então, famílias separadas. É uma coisa horrorosa. Então, todos esses vermelhos sem ocupação. São enviados para a linha de frente. Aqui, no caso, a gente vai seguindo a Mare. E a família dela. A Mare é uma vermelha. Então, ela está aí nessa condição bem precária de vida. Tentando arrumar uma forma de ajudar a família a sobreviver. A família dela é muito pobre. Ela tem muitos irmãos, né? E a maioria dos irmãos vão ser obrigados a serem alistados no exército, né? Porque emprego é muito difícil de arrumar. A irmã dela é uma das únicas que tem alguma habilidade. Que consegue ter um emprego fixo. Que ela costura. E consegue ajudar a família. Mas, mesmo assim, é pouquíssimo, sabe? E o melhor amigo dela está sendo obrigado agora a entrar no serviço militar. E ela sabe que ela também vai ser obrigada a entrar se ela não arrumar um emprego. Então, ela fica desesperada tentando uma maneira de se livrar do serviço militar. De livrar o amigo dela também desse fim. Porque ela sabe que se eles forem, eles vão morrer. E de encontrar uma maneira de ajudar a família. E ela começa a roubar. Só que no meio dessa confusão toda, ela acaba se envolvendo numa grande tramóia aí. E numa reviravolta do destino, ela acaba trabalhando, conseguindo um emprego, né? No Palácio Real. Trabalhando para os prateados diretamente. Esse povo que ela odeia. E aí, chegando lá, tem um evento também que vai acontecer. Que é a Prova Real. Que é onde as princesas, na verdade as nobres, né? Elas prateadas, entram numa espécie de arena ali. Para exibir os seus poderes. E competir pelo trono, né? Então, quem ganha essa competição aí, é escolhida para ser a futura rainha de Norta. Só que ela acaba sofrendo um acidente e descobrindo que ela tem poderes. Mas ela é vermelha. É, mas ela tem poderes que só os prateados deveriam ter. E a ameaça que esses poderes dela apresentam para a ordem das coisas é uma faca apontada tanto para o pescoço dela, quanto para o pescoço dos prateados que estão comandando tudo. Esse livro aqui, gente, ele foi uma grata surpresa para mim. Como muita gente tinha me falado para eu não criar expectativas em relação ao livro, porque era uma cópia de muitos outros livros, minhas expectativas estavam lá embaixo. E quando eu li, eu amei. E realmente, tem muitos elementos que lembram vários outros livros que a gente já leu. Jogos Vorazes, Divergente, tem o quê de X-Men. Mas eles são trabalhados de uma forma única. E isso não me incomoda, na verdade. Porque muitos livros têm elementos de outros livros. O que importa é a forma como eles são trabalhados. E eu achei que a autora trabalhou muito bem. Eu gostei muito da Mary nesse livro. Eu gostei muito da personalidade dela. Ela é uma personagem corajosa, que sabe qual é o seu lugar na sociedade. Não está disposta a aceitar ele, sabe? Então, ela luta por uma melhoria, não só para ela, como pela família dela, para os outros vermelhos também. Ela é uma personagem jovem? Sim. Então, ela tem momentos imaturos e que você fica meio descrente. Mas é um livro alheio, né, gente? É natural. Se ela fosse completamente madura, ia ser estranho para alguém tão jovem, né? Os outros personagens também são muito carismáticos. Os dois príncipes, a dinâmica deles no livro me fascinou muito, apesar do Carl ter me irritado bastante em alguns momentos. O final desse livro me deixou muito ansiosa. Tem um plot twist que é de cair o cu da bunda, sabe? E a gente vai para o segundo livro, que é a Espada de Vidro. Quando a gente chega nesse livro, depois das revelações finais do primeiro livro, a Mary fica em maus lençóis, né, na posição que ela está. Ela acaba descobrindo que a situação que ela se encontra não é tão única assim, que tem pessoas passando pelo mesmo tipo de situação que ela. Então, esse livro é mais uma caçada, né? Muita intriga política, de uma maneira que ela nunca pensou que fosse estar envolvida. Ela acaba envolvida. Ela era só uma simples vermelha, mas agora está envolvida em muitas coisas muito maiores do que ela. Numa causa muito maior do que ela tinha imaginado. E nessa caçada, quem ganhar muda totalmente a balança, né, esse equilíbrio da forma como esse mundo está sendo governado. E essa disputa é muito mais importante do que qualquer guerra que esteja rolando no momento, porque afeta diretamente tudo isso. Aqui a gente se aprofunda também muito no background de alguns dos personagens do livro, principalmente da família, dos irmãos da Mary. Ela também está muito insegura nesse livro. Insegura no sentido de confiar nos outros, sabe? Faz sentido, né, por causa do que aconteceu com ela no passado. Mas entendo que algumas vezes realmente fica tipo, tá, já entendi. E o final desse livro também, ela faz uma escolha que a gente fica revoltado, sabe? Pela escolha dela. A gente entende, mas mesmo tinha uma outra opção, sabe? Não precisava ser assim. E essa opção dela deixa a história, dá uma reviravolta na história que a gente fica desesperado também para o próximo livro. Então os ganchos de final de livro da Victoria Aver são muito bons. E aí em prisão do rei, no meu caso aqui, a jaula do rei, as coisas estão caóticas, assim. Cada página, na real, desse livro é um suspense, sabe? Você fica com o coração na mão a cada virada de página. Eu estava esperando uma tragédia acontecer a cada página. Porque ela se meter numa situação tão perigosa, tão complicada. E deixa eu falar para vocês que eu fiquei completamente, totalmente intrigada com tudo que tem relação ao Maven nesse livro, assim. Eu vou ser muito sincera para vocês, o Maven, ele é o melhor personagem dessa série. E ele é o melhor personagem de muitas séries que eu já li, sabe? Ele é um dos meus personagens favoritos, assim. Ele é muito bem construído. Ele tem muitas e muitas camadas, sabe? Mas é real, gente. É incrível como a gente fica envolvida com esse personagem. Esse livro foi bem tenso para mim. Eles passaram os personagens por situações muito traumáticas. Algumas pessoas podem achar ele um pouquinho lento no quesito a ação. Porque ele é mais um suspense eterno, um trauma atrás de trauma, sabe? Mas ele é muito importante para poder moldar os personagens para o próximo livro. Ele é tipo uma tortura psicológica real oficial. Quando a gente chega no quarto e último livro da série, as coisas explodem, literalmente. Sabe? Tudo aí que foi colocado em movimento desde os livros passados Começa realmente a acontecer aqui. Ele é um livrão, tá, gente? Inclusive, quando eu peguei, eu não sabia que tinha tantas páginas. Ele tem praticamente 700 páginas, né? 695 páginas. E acontece tanta coisa nesse livro. Muita cena de luta, muita cena de guerra. Ele é recheado de escolhas táticas e escolhas muito difíceis. E o tempo todo eles estão priorizando uma causa, um futuro, acima até dos próprios valores deles e das coisas pessoais dos personagens. Eu acho que isso é que muitas pessoas não conseguem aceitar algumas das decisões que foram tomadas aqui, porque passam por cima de muitos conceitos que são importantes e coisas que eles vêm lutando nos últimos livros, sabe? Mas é tudo visando o futuro que eles querem construir. Então algumas concessões são feitas aqui que a gente acha que eles não deveriam fazer, mas que dentro de um contexto faz sentido, assim. E infelizmente não deveria, assim, no mundo perfeito muitas coisas não deveriam ter sido feitas, assim. Mas a gente sabe que infelizmente tudo requer muito sacrifício e a gente vê o sacrifício aqui em cada página, sabe? Alianças inesperadas e muitas coisas que deixam a gente bem revoltado, sabe? Muitas pessoas vieram me falar, comentar comigo o que eu achei, me perguntar em relação às cenas de ação, porque parece que o pessoal estava reclamando muito das cenas de ação, que são mal escritas, particularmente eu, assim, não foram os melhores cenas de ação, tipo, nossa, passou um filme na minha cabeça, sabe? Mas eu não achei tão ruim assim. Eu achei, ok, eu consegui me situar nas coisas, não senti tanta dificuldade nas cenas de ação, mas é uma opinião, né? Algo pessoal. Eu realmente não achei tão ruim assim. Temos muitos pontos de vista aqui nesse livro. A gente perde pontos de vista de alguns personagens e ganha de outros aqui também. Inclusive, o personagem que entrou aqui com ponto de vista, muita coisa eu achei meio irrelevante, assim, para a personagem, a Iris. Eu não vou falar muito para não dar spoiler para ninguém. Mas, assim, e para mim, o ponto alto desse livro foi a Evangeline. Ela é absolutamente tudo. E várias vezes lá no Scoob mesmo eu estava berrando, Ah, Evangeline! Sabe? Surtando com ela no livro. Em geral, eu gostei bastante também. Gostei muito da conclusão. Deixou alguns pontos a desejar, Mas aí veio esse livro aqui que cobriu alguns desses pontos, né? Porque esse livro aqui é um livro extra. Ele é um livro que expande um pouco o universo. Conta o final, desenvolve melhor, na verdade, o final de alguns dos personagens, como o da Mare, Evangeline. E que eu senti falta, sabe? De uma finalização melhor. Que eu achei que deixou muito suspense. Mas, ao mesmo tempo, não finalizou algumas coisas de vingança que estavam aqui para acontecer. Já tem um tempo, eu achei que ficou muito deixado, assim. Porque o que esse personagem fez não podia ter passado tão ileso, assim, sabe? Por mais que tenha se arrependido e tudo mais, assim, eu esperava mais um conflito aí. Eu não acredito que personagens tão fortes como esses que estavam para se vingar não fizeram nada, assim, sabe? Em relação a isso, não deram um jeito, sei lá, de algum tipo de punição. Eu achei que passou, sabe? A gente tem um conto aqui também da Farley na Rainha Vermelha. Então, um conto que se passa antes. A gente tem um conto da mãe do Cole, que é a primeira rainha, que eu amei e eu queria muito mais e não tinha, sabe? Eu fiquei esperando. Por mais eu queria que se aprofundasse mais na história dela, eu gostei muito da personagem. A Elara me assusta horrores. E também tem um conto de uma personagem aí, nova, que ela só colocou aí e contou uma história de um dos outros dois personagens no meio de toda essa situação da guerra, das disputas e tudo mais. Então, foi um livro legal. Só que essas partes aqui, todas em roxo, sabe? Elas contêm muitas informações, principalmente geográficas e políticas e de hierarquia dos outros reis e tudo mais. Sabe? Na real, eu cheguei a pular algumas coisas, assim, que eu passei o olho, assim, fiz uma leitura dinâmica, só para ver se eu não estava perdendo nada, assim. Mas no final aqui é importante, essa parte roxa aqui do final, porque tem informações diretamente ligadas aos personagens e o futuro deles e tudo mais, para ver como não é tão fácil, assim, mudar um sistema e tudo mais. Então, é interessante o do final. Mas os outros eu achei bem boring, sabe? Mas, em geral, eu gostei muito do livro, principalmente por causa dos contos. Os contos foram super bem escritos. Sei lá, me deu um gostinho melhor de finalização para os personagens que eu não tinha tido no último livro. Em geral, o que eu tenho a dizer da série A Rainha Vermelha? Eu gostei muito, sabe? Superou as expectativas, que elas estavam baixas, né? Por causa de todos os comentários. De verdade, eu acho que se você gosta de distopia, principalmente se você é uma pessoa que está começando a ler gênero mais distopia, fantasia e tudo mais, eu acho que é uma boa pedida. Eu acho que você vai gostar. Eles são quatro livros, não é tanto assim para quem acompanha, gosta de livros de fantasia, tem séries com muito mais, sabe? Então, é algo que eu acho que é bom para quem está começando, principalmente, porque é uma série que não é tão pequena, não é uma trilogia, sabe? Mas também não é algo tão tipo o Tron de Vidro que tem um monte de livros, sabe? Ou Cassandra Clare. Não vou nem falar, né? Que está lançando livro até hoje, né? Então, eu acho que vale a pena sim. É um investimento que vale super. É um livro super divertido. Tem uma leitura leve, dinâmica, assim. Você vai se frustrar? Vai! Ele não é uma série perfeita? Não é. Tem furos? Tem furos. Mas, em geral, é super divertido, sabe? E eu acho que cumpre bem a sua função de questionar muitas coisas em relação à forma como a sociedade tem muito mais força do que pensa, sabe? Que nós somos governados por algumas pessoas, mas a população em geral, a gente tem força. Por mais que a gente se sinta tão pequeno aqui, por exemplo, eles estavam lutando praticamente com deuses, sabe? São pessoas que não têm poder nenhum. Algumas mensagens bem bacanas, então... Acho que vale super a pena sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Levou muito tempo pra sair. Comentem aqui embaixo se vocês já leram a série da Rainha Vermelha. O que vocês acham. Tá tudo bem se vocês não gostam. Tá tudo bem se vocês discordam de alguma opinião. É assim mesmo. Isso que é o legal de livros, de literatura e do Booktube em geral. A gente compartilhar cada um, acrescentar um pouquinho com a sua opinião, né? E que todo livro sempre vai encontrar uma casa em alguém. Então é isso que é bacana. Não se esqueçam do like de vocês aqui embaixo. Eu vejo vocês muito em breve. Beijo assim e até a próxima.